Música Bem vindos a Mágica do Prestes Pesciano No programa de hoje eu vou falar sobre o lançamento da Editora Grafite Que é o Samuel Stern, O Novo Pesadelo Esse aqui é o volume 1 dessa série mensal Mensal na Itália, já passa do número 15, 16 Ela começou em novembro de 2019, então ela é bem recente E não é da Sergio Bonelli Editori É da Bugs Comics, uma editora romana Que quando lançou Samuel Stern, mexeu a galera Chamou bastante atenção Porque ela vai trazer uma história de horror De um personagem que vai mexer com o exorcismo As comparações com o Dylan Dogg foram inevitáveis Até foram fomentadas pelos criadores Para bombar o seu personagem, o Samuel Stern Mas eles são bem diferentes O Dylan Dogg tem uma pegada muito mais surreal Muito mais fantasiosa Nas suas interações e nas criações Dos monstros e dos pesadelos que ele enfrenta O Samuel Stern, ele vai por uma vertente um pouco diferente Ele lembra um pouco Até por essa relação de exorcismo E do melhor amigo dele Quase um parceiro que é o Duncan, o padre Ele me lembrou muito o cenário do exorcista Então tem essa ideia mais clássica de filme de terror Só que ao mesmo tempo que vai para esse tradicional de exorcismo Ele subverte a ideia básica do que é a possessão demoníaca Com conceitos psicológicos que ele chama de sombra Na qual o próprio ser humano é criador desses demônios que a gente acaba enfrentando É uma ideia bem bacana Os dois criadores O Gianmarco Fumasoli e o Massimiliano Filadoro Com esse primeiro quadrinho aqui A do Formizano, a arte Ela tem uma arte que vai pegar bastante O traço mais norte-americano Da IMAID Da IMAID contemporânea Ou da IDW De algumas coisas nesse estilo E o próprio personagem O próprio tipo de narrativa que ele apresenta Me lembrou muito Outcast Do Robert Kirkman Então a gente tem um tipo de narrativa diferente daquela do Dylan Dog Sempre fazendo essa diferenciação Outra coisa bastante diferente Que deu para perceber só pelo volume É que, olha só, o tipo de capa O tipo de tratamento da capa Não estou nem falando da versão nacional Depois eu falo mais de como a grafite trouxe Mas a capa e os enquadramentos internos A forma como ele trabalha com os requadros Vai trazer uma narrativa muito mais moderna e dinâmica Do que as revistas da Sérgio Bonelli Volto a falar Eu sempre comento Eu gosto muito das revistas da Sérgio Bonelli Mas ela tem um enquadramento mais tradicional Mais fechado E aí isso vai imprimir um ritmo diferente Para cada tipo de história Bem, enfim Essas são um pouco das diferenças E o personagem, essa primeira história Que ele vai investigar Uma garotinha que acaba sendo possuída por um demônio Que ela propriou Como é a premissa do cenário A primeira edição Ela vai funcionar muito para você apresentar O personagem principal O parceiro principal Que é o Duncan E esse cenário um pouco diferente de possessão Essa posição na qual nós mesmos criamos nossos demônios No caso, essa garotinha Ela vive num lar disfuncional O pai não tem emprego Ele bebe pra caramba Chega bêbado em casa Ele não chega a bater na garota Mas existe toda uma briga Entre o pai e a mãe Eles estão com um relacionamento completamente conturbado E isso afeta a criança Isso afeta qualquer criança Essa cena Por mais horrível que seja Ela é real Ela existe em vários lares Pelo mundo inteiro Pelo Brasil Então ao trabalhar essa cena comum Que vai trazer marcas Que vai fazer cicatrizes Na criança É a partir disso que vem a sombra A sombra A sombra do cenário Do Samuel Stern A sombra que vai criar um demônio E essa ideia de criação dos próprios demônios Ela vem de uma pegada Pelo menos me lembrou Uma pegada muito Nietzscheana A ideia de você olhar para o abismo E o abismo olhar para você Você olha dentro da sua própria alma E a sua alma se revela O pior Que ela pode ser Escondida dentro da sua mente Dentro das portas Que você nunca quer abrir Então nessa consciência do abismo Na percepção das ruínas Da sua própria mente Que o cenário de Samuel Stern Que a ideia de demônios E de possessão Que vai ser trabalhado Samuel Stern Ele tem esse amigo Padre, o Duncan Que é um padre irlandês Que bate em todo mundo Porque ele era pugilista Ele é bem divertido Bem sarcástico Bem ácido Enquanto isso O Samuel Stern Ele tem seus problemas Mas eu vejo ele Como um personagem mais centrado Como profissão Porque afinal Ele tem que sobreviver De alguma forma Ele é um livreiro Faz restauro de alguns livros E assim ele tem contato também Com questões sobrenaturais Através dos livros dele Nessa edição Que tem vários extras Inclusive extras Que foram publicados Como uma edição número zero Uma edição especial Entregue para os leitores Antes do Samuel Stern Ser lançado E depois compilado Lá para a edição número 10 Do personagem A gente vai ver Vários dos artistas Que vão trabalhar No título E vai mencionar Inclusive em determinado momento Que na edição número 10 Essa ideia dos livros Vai virar tema Para uma das histórias A próxima história Inclusive Eles vão trabalhar Com a cidade Como personagem Diferente do Dylan Dog Que as histórias Elas se passam Essencialmente Em Londres Naquela capital Metrópole Cheia de gente Nas histórias Samuel Stern Tudo se passa Em Edimburgo Que é uma cidade Muito menor E tem toda uma aura Sobrenatural De histórias De fantasma Inclusive tem um turismo Fantasma górico lá Bem interessante Então a gente vai Para a edição Da grafite Aqui a gente tem Uma capa veludada Com esse verniz Localizado em várias partes Tanto na frente Quanto atrás Quanto nas Nas orelhas Orelhas bem grandes Bem legais Essa guarda Com desenho Aterrador Que deve agradar Inclusive Leitores de mangá E não só Leitores de mangá Acho que quem gosta Muito do material Da Darkside Books Os quadrinhos Que ela vem publicando É uma boa É um risco interessante De correr Que eu acho que vocês Vão gostar bastante Aqui tem vários extras Carta do leitor Ao leitor Da própria grafite O Fernando Brito Vai falar um pouco Sobre a relação De terror E as histórias Do Samuel Stern Como eu disse depois Aí vai falar Sobre alguns filmes A ideia De alguns filmes A relação Mais psicológica De alguns filmes Mais recentes Lá pro final A gente tem Essas Esses textos Falando quem Que é o Samuel Stern E todo o material extra Que foi publicado Na edição número 10 Também foi publicado Distribuído Antes da revista Ser lançada Tem uns esboços De como o Samuel Stern Ia se transformar Inclusive ele ia ter Outro nome Que ia ser Sebastian Stern Alguma coisa assim Mas escolheram Samuel Porque vai ser trabalhado Isso tem alguma coisa A ver com o cânone Que quer ser desenvolvido E no final Bem, tem várias Várias imagens Que são bem Bem interessantes Mas no final Tem uma entrevista Com o Gianmarco Fumasoli De São cinco páginas E ela é muito completa Dá pra Mergulhar bastante Nesses bastidores De como foi criar O personagem De como tá a relação Da editora Com esse momento De pandemia Porque no fim A revista foi lançada Em novembro de 2019 E logo entrou em pandemia Entrou em lockdown A Itália é um dos países Que mais Mais deu problema Por causa da covid-19 E, bem É uma revista de banca E eles estão sambando Pra conseguir sobreviver E estão indo muito bem Segundo o Gianmarco O Samuel Stern Tá fazendo um sucesso Bem grande Na Itália E, bem Não à toa Tá tendo continuidade Já passa do Do número 15 Sendo publicado por lá Então, enfim Samuel Stern É bem bacana Gostei bastante E ainda chama atenção Porque o preço do Catarse Foi por R$22 E fora do Catarse Também pode ser comprado Acho que tá na Amazon Mas dá pra comprar também Pelo Mercado Livre E fora do Catarse Ou seja O Mercado Livre E a Amazon Por enquanto O preço é de R$29 R$29, R$30 Então vai aumentar um pouco Ainda assim É uma edição De 130 páginas Com todo esse acabamento gráfico E é maior do que O formato italiano Deixa eu pegar aqui O Zagor Nova Série Pra vocês verem Olha só O Zagor Nova Série Tem mais um dedo pra cima E um dedo na lateral Ou seja Ele tem um formato maior Que o formato italiano Maior que o formato Que é publicado Na própria Itália Chamando a atenção Inclusive Dos italianos E isso favorece Bastante a arte Dá pra ampliar Muito Essa área de visualização E bem Enfim Aproveitem Essa história Eu achei Bem legal Eu tava Eu tava lendo Fui entendendo Entendendo o cenário Essa coisa Como eu disse Essa possessão Nietziana Dos Dos demônios internos Que são criados Pelo próprio ser humano E aí eu já tava Como eu gosto de filme de terror Eu já tava criando Uma narrativa E pensando Ah já sei mais ou menos Pra que Pra que lado Que isso vai Vai sair De repente puxei Foi Meu tapete foi puxado Completamente Eu me surpreendi Com a reviravolta Final Sobre os acontecimentos Finais Que eu Epa Como assim É sério Que mudou tudo isso E não que Foi ruim Na verdade foi muito bom Eu fiquei Surpreso É difícil me surpreender Não porque eu sou Mega expert Mas porque Bem A gente tem contato Com todos os filmes Séries Quadrinhos Então a gente vai entendendo A linguagem A gente vai entendendo A narrativa E fica mais difícil De se surpreender E com Samuel Stern Eu tive essa Essa surpresa Bem legal Bem interessante O material Que foi comprado No Catarse Ainda vê Esses Esses postais Aqui Que também Nunca tinha visto Postal com Verniz localizado Alguns Marca páginas Que é bem É bem de prática Que acontece isso E tem uma página Inclusive da segunda lua Que é do Fresato Que é o próximo O próximo quadrinho Que deve chegar Na casa De quem já De quem fez o financiamento Que o primeiro volume Já terminou Samuel Stern A ideia É que seja publicado Seis volumes Nesse ano A cada dois meses Mais ou menos Se feche Um projeto Do Catarse E pro ano que vem Com sucesso Deve ter um por mês Espero que faça Bastante sucesso Porque putz Eu terminei Essa primeira história Eu quero muito ler A segunda E já sei Que a segunda Com essa História de Indimburgo Como um personagem Mais Trabalhando mais A cidade Onde ele vive Já me falaram Que a história É muito mais interessante Do que essa primeira Que já é Sensacional Eu estou super na pilha E eu detesto Ficar na pilha Detesto criar expectativa Enfim Esse foi Samuel Stern O Samuel Stern Volume 2 Ele está Com o projeto De financiamento Do Catarse Aberto Então Entra lá Conheça O projeto Leia o descritivo Leia Como que funciona E como que são Os pacotes Inclusive Tem sempre pacote Com coisa da Pipoca e Nanquim Com outras coisas Da própria grafite Então vale bastante A pena explorar O Catarse Como eu falo Em outros vídeos Os vídeos do Catarse Mas enfim Samuel Stern Como o volume 2 Também está no Catarse Então entrem lá Conheçam o projeto E financiem Acho que vale a pena Eu quero que Samuel Stern Tenha uma longa vida Aqui no Brasil Eu quero conhecer muito mais Da história do personagem É isso Já me enrolei todo Já falei pra caramba Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Pai do Preço Facebook Me siga no Instagram No arroba Presto Gaud Onde eu falo sobre Filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Me siga também No Spotify Ou no Anchorage Ou qualquer agregador De podcast Onde eu tenho O programa Fortaleza Quântica Eu e alguns amigos meus A gente discute temas De quadrinhos Séries E filmes Temas que envolvam Essas mídias E de certa forma São atemporais Então dá pra Você pegar qualquer um Dos programas E ver a nossa discussão Sobre o tema Então procure Dê uma busca Tanto no Spotify Ou qualquer outro Agregador E vocês vão Conhecer o Fortaleza Quântica Link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal O Samuel Externo Volume 1 Ele já está na Amazon Mas eu acho Que eu aconselho Ir pro Catarse E comprar Num pacote Com o Samuel Externo Volume 2 Porque aí Bem Vocês vão ter as duas O primeiro volume E o segundo volume Porém Comprando pela Amazon Vocês já recebem Já recebem Com uma velocidade Muito maior Porque o Samuel Externo 2 Pelo que o editor Me falou Já está traduzido Já está praticamente pronto Só falta Encerrar o projeto Para mandar para a gráfica E aí começar a distribuir Para todo mundo Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos 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 E bons quadrinhos